Patente. Palavra que tem origem no latim patentem, que significa evidente, visível. No meio militar, a patente é o grau hierárquico de um oficial. Aquela plaquinha no uniforme do militar evidencia qual a sua posição hierárquica. A patente é, portanto, aquilo que se vê, de modo a distinguir um general de um soldado. Outro significado de patente é o direito de exclusividade do uso de uma ideia, invenção ou marca. A primeira vez que a palavra patente foi usada para se referir a um documento oficial que concede direitos exclusivos de uso foi no século 15, em Veneza. O inventor que recebeu essa primeira patente da história foi o italiano Filippo Brunelleschi. Em 19 de janeiro de 1421, na República de Florença. A patente dele foi para um novo método de transportar materiais para a construção da cúpula da Catedral de Florença. No caso, Brunelleschi havia inventado máquinas que erguiam grandes blocos de pedra e tijolos. Com a patente, Brunelleschi tinha o direito exclusivo de usar essa tecnologia na construção da cúpula da Catedral, e isso o diferenciava dos demais construtores. Desde então, a palavra patente passou a ser amplamente utilizada para se referir a documentos que concedem direitos exclusivos a uma invenção ou processo. A justificativa, digamos assim, de uma patente é que a garantia do direito exclusivo de produção e comércio de uma invenção permite aos criadores recuperar o investimento feito em pesquisa e desenvolvimento, além de ter um incentivo financeiro para continuar inovando. Afinal, por que alguém aperfeiçoaria suas máquinas se os seus rivais o imitarão logo em seguida? Só que as patentes são um machado de dois gumes. Se por um lado, estimulam o criador a recuperar seus investimentos, não necessariamente o estimula a melhorar sua criação. E não só isso. Num mundo de livre mercado libertário, seria muito difícil impor uma proibição aos demais competidores por meio de patentes. É apenas em um cenário de estadistão, onde existe a coação do governo, que se faz possível impor patentes. Analisemos um pouco mais este assunto sobre viés libertário. A praxeologia do austro-libertarianismo nos ensinou, com o uso de lógica dedutiva, que o ser humano funciona de acordo com incentivos. Se existir um governo ou um grupo de pessoas para dar privilégios a outro grupo de indivíduos, dificilmente os privilegiados abrirão mão das benesses. Muito ao contrário disso, esse grupo de fato usará os privilégios para estender ainda mais os efeitos de suas vantagens em detrimento de impedir seus competidores de galgarem os mesmos patamares. Podemos ver nitidamente isso acontecendo com as leis de propriedade intelectual. Devemos pontuar desde já que propriedade só existe para algo escasso, que possa ser adquirido, defendido e trocado. Propriedade intelectual é um oxímoro, uma inconsistência, que só é permitida existir graças aos fuzis estatais, que aplicam coerção para criarem um exclusivismo a um inventor de alguma ideia. Falamos sobre esse assunto no vídeo Como a abolição da propriedade intelectual pode ajudar os artistas. O link está na descrição. É sempre bom relembrar que ideias não são escassas. Apenas os cérebros que as pensam é que são escassos. A ideia em si continua pertencendo ao seu criador quando é uma ideia compartilhada. Ela não se desconfigura. Quanto mais se divide uma ideia, tanto mais ela se multiplica. Já uma propriedade real não pode ser multiplicada ao ser dividida. Mesmo os defensores árduos da assim chamada propriedade intelectual descobrem uma hora ou outra que existe um abuso de monopólio no uso da patente por parte de seu possuidor. Um dos abusos é, por não se permitir qualquer melhoria na tal invenção, sobre o argumento de pirataria ou falsificação. Ora, uma pirataria pode aperfeiçoar um invento. Não obstante, a visão pejorativa de pirataria é que o produto é falsificado, e necessariamente de qualidade inferior, quiçá até mesmo prejudicial à saúde. Outro abuso é o desestímulo a pesquisas de outros concorrentes, na mesma área de conhecimento do campo daquela ideia. Campos como engenharia, física e farmacologia, por exemplo. Não deveria ser surpresa pra ninguém perceber que a própria patente em si já é um abuso monopolista. Logo, que indignação e surpresa são essas de que o possuidor da patente vai acabar abusando do privilégio? Óbvio que vai. A patente já é um privilégio. Nenhum criador de qualquer coisa que seja criou-a do nada, sem se apoiar no menor acaboço teórico que seja. Tudo o que existe é uma cópia original de ideias que surgiram antes. Então, a quem pertence o conhecimento? A humanidade, é claro. As patentes distorcem o mercado. A começar pelo fato de que as despesas de pesquisas são direcionadas para invenções patenteáveis, enquanto os objetos não patenteáveis são deixados em segundo plano. Ninguém vai querer melhorar aquilo que já é de domínio público, sabendo que pode ganhar mais dinheiro se focar em algo que ainda não foi patenteado. Perceberam? Então, quantas invenções boas deixaram de ser criadas porque o mercado, buscando o investimento mais lucrativo, acaba sendo estimulado a verter-se para pesquisas de patentes? Não conseguimos nem ter ideia do que essa distorção deve estar fazendo contra o progresso. Aliás, o próprio dono da patente é desencorajado a aprimorar a pesquisa no campo de conhecimento da sua invenção, já que ele agora tem a garantia de ganhos exclusivos enquanto durar a patente. Por que cargas d'água ele vai buscar se aprimorar se já tem seus royalties garantidos? Outro ponto a destacar é que patentes são barreiras de entrada erguidas pelo Estado. Elas criam custos proibitivos para quem está começando a empreender. No Brasil, para abrir qualquer negócio que seja, uma lojinha de roupas, por exemplo, é requisito o registro da marca e logotipo da empresa junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, que fica localizado na capital da república. Inicia-se então uma burocracia que será lucrativa a essa repartição pública federal. Primeiro, eles vão verificar se a marca está disponível para registro no segmento de atuação do empresário requerente. Ora, se fosse levar isso ao pé da letra, quantas padarias chamadas padocas, espalhadas pelo Brasil, você não conhece? Quantos salões de beleza, de nomes idênticos, ou muito semelhantes com uma logo de uma silhueta feminina, não se alastram de norte a sul? Mercearias do Beto, escritórios de contabilidade alfa, casas de ferragens de material de construção forte alguma coisa. Quantas logos usando triângulos, flor de lis, estrelas, brasões? De modo que é impossível fiscalizar isso e inevitável abrir litígio judicial por plágio. Deixem um livre mercado. Uma logo interessante pode até ser copiada, mas sabe o que é difícil de copiar mesmo? É a eficiência da melhor empresa. Pois eficiência é o que traz maior produção, melhores preços e atendimento diferenciado aos clientes. Uma empresa muito boa que tem sua logo copiada pode alterá-la se quiser, ou conviver com os plagiadores. De qualquer forma, um plagiador barato só evidencia seu desespero. E sejamos honestos, no Brasil, o empreendedor luta contra tantos impostos e regulações que um plágio de sua marca seria o menor de seus problemas em questão de receitas arrecadadas. É o Estado quem de fato empobrece as empresas. O Estado manda a empresa registrar sua logo, ainda que saiba ser contraproducente e verificar todas as similaridades entre os desenhos, letras e cores. Às vezes, uma logo reprova porque já existe uma marca de leite que usa o mesmo slogan. E daí? Um slogan de propaganda numa marca de sapatos não afetará em nada o slogan idêntico da caixa de leite. Ah, mas essas letras em alfa contabilidade têm a mesma tipografia das letras da alfa materiais de construção. Sua marca está reprovada. E é por isso que milhares de brasileiros, no mais puro agorismo inconsciente, empreendem sem dar a mínima para o registro de patentes. Muitos acabam recebendo intimações da justiça bananense porque algum indivíduo descobre que eles usam uma marca parecida. Eis um ponto interessante a se levantar. Algumas ideias de marcas são tão minimalistas que nem sequer podemos dizer que são plágios. É bem razoável que a dona de um salão de beleza crie na logo a silhueta de uma mulher, que inevitavelmente será quase idêntica à de alguma marca que também use silhueta feminina. De qualquer forma, um empreendedor que queira evitar constrangimentos acaba se submetendo à máfia estatal. Depois de protocolado seu pedido de análise no INPE, ele terá que esperar em média de 6 a 12 meses. Se ao fim de um ano o empreendedor descobrir que a logo alfa contabilidade dele coincide com a alfa contabilidade, que dista mais de 2 mil quilômetros de distância, o empreendedor terá que recomeçar o processo. E se pararmos para pensar, quem dá a mínima para isso? O cliente da alfa contabilidade na cidade X não quer saber se alfa é escrito em itálico ou negrito. Se o INPE aceitar a marca, emitirá um certificado, que tem 10 anos de validade. E cobrará por isso. Sim, a cada década, você terá que pagar para o papai-estado permitir que você use a marca que você criou. Felizmente, surgiram empresas que ajudam os empreendedores a registrar suas marcas com mais velocidade no INPE. O pequeno empresário brasileiro precisa se preocupar com muitas tarefas. Lembre-se que este é um país antimercado. É uma nação que quer que haja empregos, mas parece não querer que haja empregadores. A mentalidade da elite estatal socialista é que o Estado seja o grande dono dos meios de produção, o grande empregador. As empresas gigantes se tornam oligopolistas e ajudam o Estado com rios de impostos, mas ganham privilégios podendo vender para o governo. O Estado cria uma renda básica de migalhas para o pobre, e a classe média empreendedora vai se achatando na pobreza. Esse é o mecanismo do Estado brasileiro. Sem esgotar o assunto, há um último ponto a se falar de patentes nesse roteiro. É o que, conforme ensinou Rothbard, as patentes invadem os direitos de propriedade dos inventores independentes, que calharam de descobrir a ideia depois do primeiro descobridor. Não se pode dizer que houve plágio. Imagine duas engenheiras que não se conhecem, Débora e Diana. Débora queria solucionar um problema de irrigação de estufa, e para isso, inventou um dispositivo que otimiza a recaptação e pressurização da água. Diana, que mora em outra cidade no mesmo país, enfrentando o mesmo problema, teve semelhante ideia e inventou o dispositivo quase idêntico. Ambas fizeram seus instrumentos com base no que estudaram de engenharia. Ocorre que Débora patenteou sua invenção assim que a criou. Doravante, ela se tornou a detentora da patente. Diana sofrerá a coerção estatal caso queira vender sua solução ao mercado. Sob risco de ser acusada de plagiadora, Diana terá que pagar um valor à desconhecida Débora, cujo único mérito foi ter inventado o mesmo dispositivo alguns dias ou meses antes, mas que usou os mesmíssimos conhecimentos de física que Diana usou. Nota-se, pois, que Diana sofrerá uma violência em sua propriedade privada e terá um desestímulo à criatividade. Portanto, as patentes são agressões ao direito de propriedade. Só existem, como tal, graças ao Estado, que, inclusive, lucra muito com elas. Este vídeo foi o resultado da colaboração entre Rods e Henrique L. Inscreva-se no L de Liberdade, curta e compartilhe esse vídeo. Se você preza pela liberdade, considere nos apoiar tornando-se membro do nosso canal. Até o próximo vídeo!